Boa noite, senhores vereadores, quem está nos assistindo aqui, em suas residências, pela TV Uniara mais tarde. Eu queria, nesta noite, apresentar várias ações, também estou apresentando aí meu Facebook, José Carlos Porçani, o telefone, o WhatsApp, agradecer meus assessores Moisés e Márcio pela dedicação, quem está precisando de nós é só telefonar pelo Facebook, que nós estamos nessa casa aí diariamente atendendo. Eu também estive novamente na Ponta dos Machados, vendo e muito preocupado com o que está acontecendo. Quando teve uma reforma anos anteriores, o próprio engenheiro João Bernal colocou uns tubos do lado para drenagem e águas pluvial. Isso aí está tudo perfurado e precisava ter urgência e muita urgência tomar providências para não acontecer coisas mais sérias. vocês poderão ver novamente rachaduras no concreto. Passa aí, onde você vê aqui, você coloca os dedos na rachadura, no concreto. Isso é uma preocupação muito grande que nos traz. Conversei com o guarda, ainda proibiram caminhões, mas tem um ônibus passando, lotado, então o peso também é bastante significante. E o outro, as pontes que, antes de chegarem na Ponta dos Machados, é uma grande preocupação que talvez na próxima sessão estaria apresentando. também, o fim do ano, o ano passado, apresentei o requerimento aqui sobre o santuário de Shostem. O que acontece? O loteador do lado tinha praticamente ocupado, fez uma cerca de arame farpado e também uma calçada de um metro. Não seguiu o alinhamento do santuário, que é dois metros e meio. Fiz o requerimento, foi atuado, ele tirou os arame farpado e colocou o arame iris, mas esqueceu de recuar a calçada. Agora já teve multa, houve recuamento, vocês podem ver que agora tem a mureta, mas está faltando ele terminar a calçada, porque com a chuva eu acho que tem complicado. E ele esqueceu de fazer a lateral também, a mesma coisa, sem calçada, sem mureta. Então nós estamos apresentando novamente o requerimento, mas hoje o pessoal, as irmãs lá do santuário têm me agradecido muito por nós termos apresentado o requerimento. e também a poda das árvores na frente, dos dois lados se encontrava, trazendo uma escuridão tremenda. E quem vai no santuário sabe o número de pessoas que hoje procuram o santuário, centenas e centenas de pessoas por dia. e isso é muito preocupante. E foi, a prefeitura nos atendeu também, foi feita toda a poda e hoje a iluminação melhorou. Também quero apresentar novamente e faço questão em toda a sessão falar sobre a iluminação pública. O cidadão que deparar com uma lâmpada queimada num poste, em frente ou próximo à sua residência, basta ligar no número 0800-770-115, 770-1515, das nove às quinze horas. E ontem eu recebi uma reclamação, tem três lâmpadas queimadas na Mariange Puchanania. Eu fui até o local. Já cansaram de ligar, dar o nome do protocolo e eu fiz questão na hora de ligar. Liguei seis vezes seguido, isso era 14 horas. Seis vezes seguido e não atendia tocar. Até que alguém alertou que o telefone estava tocando lá, chamaram, o outro atendeu, a mocinha atendeu, falou, nós só somos uma funcionária e toca o dia inteiro. Então é muito mais fácil, senhor Gilmar, colocar mais três, quatro atendentes para trocar lâmpada queimada num poste. Então, alguma coisa continua errada na prefeitura. Várias lâmpadas queimadas na cidade. E eu até brinco aqui nessa tribuna para os vereadores. Na saída, vá até a tua casa e vê quantas lâmpadas queimadas tem no caminho. É muito fácil você ver. Então, a pessoa idosa, ela tem dificuldade para ligar na prefeitura. Muita dificuldade. O principal era ter uma pessoal, um carro da prefeitura, que passasse moto nos bairros, nas ruas principais e visse as lâmpadas queimadas. Ou o próprio, quem troca, como era antigamente, parava a CPFL, fazia isso, trocava a lâmpada e resolveu o problema. Está difícil. Está muito difícil. Nós também, eu sei que a chuva está muito... Não para de chover. O mato, nos canteiros centrais de nossa cidade, tem crescido demais. Tem local que você não vê o outro lado. É só ver se na circular aqui, pela harmonia, pela fonte. E nos canteiros centrais, o mato. Então, nós temos que acelerar a poda dos canteiros centrais, que está muito grande o mato. Compreendo muito bem. Mais um minuto. Compreendo muito bem que a chuva não passa, mas nós temos que tomar os cuidados com os munícipes. Foi falado aqui, paga seus impostos de dia, paga muito bem e merece uma atenção especial. Lá no Recanto Feliz, estive lá essa semana, e o mato em volta está muito grande, inclusive no ponto de ônibus, onde os velhos caminham 50 metros para pegar. Fica difícil. Qualquer pessoa, ou mesmo animais pissonhento, pode picar um idoso de 80, 90 anos. Então, estou pedindo urgência na poda do mato em volta do Recanto Feliz. Quero agradecer mais uma vez a atenção e coloco à disposição. E até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.